VAMBORA GENTE Alô minha comunidade, assim vambora Tira o pé do chão, 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 vambora gente Se o coração disparou, o meu leão não sempre, cavou, quando o tamborou ecoar, meu papilão pra rodar, seu parabéns quero ver você cantar Se o coração disparou, cantar aí, o meu leão não sempre, cavou, quando o tamborou ecoar, meu papilão pra rodar, seu parabéns quero ver você cantar Ao abrir, ao abrir, sorriu o cantinho O quê? Uma história de amor A cor do pente, do pente da sua família A cultura, do pente, sabe virar A fé, a fé conduziu seus passos O quê? A formação, o arminho Os braços da mãe, os abraços Sofreu, chorou e sorriu O sonho, a mim, vem Feliz, o sonho, cantor Maria do pente, do pente da sua família A formação, o arminho O sonho, a mim, vem Feliz, o sonho, cantor Maria do pente, do pente da sua família A formação, o arminho O sonho, a mim, vem O sonho, a mim, vem Feliz, o sonho, a between É teu trapé de noção, o glória Sua missão, a miña Nos ensina a viver Vai Deus cama, bate emarrecê い o saudade, o sol O rage, o奶 O orgulho se agradece